A nova onda de covid-19 volta a assustar a Europa e países decidem aplicar restrições já neste fim de semana para conter o aumento no número de casos. A Holanda decretou lockdown parcial. O primeiro-ministro anunciou que bares, restaurantes e supermercados vão fechar no máximo às oito da noite e está proibida a realização de eventos esportivos com o público. As novas regras valem, a princípio, por três semanas, mas podem ser prorrogadas. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel pediu hoje esforço nacional para evitar que os números de casos continuem crescendo. Só hoje foram mais de 45 mil novas notificações. Merkel fez um apelo à população para que todos tomem a vacina. A Alemanha enfrenta a quarta onda de covid-19, com recordes seguidos de contágio. Situação parecida na Áustria. O país estuda colocar pessoas não vacinadas em confinamento. O governo deve anunciar a ordem restritiva de circulação nos próximos dias. 65% dos austríacos tomaram vacina, uma das menores taxas da Europa. Aumenta o recorde de casos também na República Tcheca. Quase 15 mil por dia. O governo ordenou testagem de todas as crianças em idade escolar. Para isso, vai entregar testes rápidos nas escolas. Um pacote de medidas restritivas deve ser anunciado na próxima semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.